A CIDADE Quando isso vai dar, puta merda de lugar Cidade, cidade Mas um outro irmão encostado na esquina Vendo o ódio a passar dos carros pra fumar A violência da ficha, puta merda de vergonha Quando isso vai mudar, puta merda de lugar Cidade Cidade Quando isso vai mudar, puta merda de lugar Quando isso vai mudar, o da meta de lugar Quando isso vai mudar, o da meta de lugar Oh, cidadinho 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 Caralho